Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam muito bem no assunto paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal. E hoje a nossa aula é este belíssimo modelo de gladiadora. Espero muito que vocês gostem. E se você já gostou, já deixa aquele like aí para estar ajudando na relevância do canal. Comenta, compartilha com os seus amigos para estar ajudando no crescimento do canal e inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é para você ficar por dentro de tudo que é lançado aqui no canal, ok, meus amores? Quando você ativa o sino das notificações, o YouTube já te informa, assim, de primeira, quando eu lançar uma aula, ok? Meus amores, essa aula aqui, eu já tenho uma no canal, porém, essa daqui eu fiz totalmente diferente em vários aspectos, quase todos os aspectos, tá? E a outra que eu tenho, ela é de... Ela é uma aula que tá em miçangão, tá? Essa aqui eu fiz toda em pérolas, tá? Espero muito que vocês gostem. Vale a pena ver esse passo a passo, ok, meus amores? Queridos, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, para que vocês possam estar me seguindo nas minhas redes sociais, tá? E também o número do WhatsApp, do meu WhatsApp, para você que deseja fazer as compras dos meus moldes, ok, meus amores? Então, vai ficar tudo na descrição desse vídeo. E vou estar deixando também o número do WhatsApp do Milton Cortes em Chinelos e Acessórios. Ele que é parceiro do canal há bastante tempo, tá? Super indica o Milton Cortes em Chinelos e Acessórios. Ele que me fornece esse material maravilhoso, essas pérolas lindíssimas, tá? Em ABS, ó. Olha o brilho dessas pérolas, gente. Olha que show de bola, tá? Então, eu super recomendo. Aí, para você que deseja comprar material com o Milton já, vai na descrição desse vídeo que você vai ter todas as informações necessárias para estar chegando tanto na loja, no WhatsApp, quanto no WhatsApp, ok? De forma direta na loja e virtual. E agora, vamos lá aos nossos materiais. Então, meus lindos, para fazer esse modelo, nós iremos usar pérolas de 12mm, pérolas de 8mm, pérolas de 4mm e pérolas de 3mm. Tudo na tonalidade marfim e marrom-bronzão, tá? Um só lado, um só lado não, um par de havaianas, tá? Rose gold, estilete, alicate, alicates eu vou usar, tesoura do tecelão ou tesoura normal, tá? Régua, fio de nylon vai ser o 040, somente o 040. A agulha, a agulha, a de 08mm, tá? E vamos lá ao nosso passo a passo. Então, meus lindos, para iniciar o nosso passo a passo, nós já colocamos aqui uma pérola 8, uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4, tá? Três pérolas de 0,4mm intercalado nas pérolas de 8mm. E, gente, eu tô iniciando e vou continuar trabalhando. A cada vez que eu trocar de fio, eu vou estar pondo 2 metros de nylon, ok? E vamos amarrar aqui, hein? Nós vamos trabalhar em rinda francesa, tá? O modelo que eu já tenho até no canal, porém, eu trabalhei com miçangão. E esse outro eu elaborei, tá? De forma totalmente diferente do outro, tá? Agora, nós vamos entrar nessa pérola aqui pra esconder o nosso nozinho. Vou puxar aqui. Ó, aqui você vê, esconde o nozinho, isso aqui eu tô falando com os iniciantes. Vou passar aqui, aqui, ó, e vou começar a trabalhar nessa. Poderia trabalhar nessa? Poderia, mas aqui eu coloquei o nozinho. E depois a gente vai ficar passando sempre nessas, né? Quando houver necessidade. Ó, vou cortar aqui esse excesso. E passo aqui na minha de 0,4mm. Então, dentro dessa rinda francesa, nós iremos trabalhar com a pérola 4 e a pérola 8. Como eu já tenho uma na minha base, e o miolo da renda francesa são 6 pérolasinhas, eu vou estar colocando aqui 5 somente, ó. Aí, com a que já está aqui na base, completa 6, tá? Entramos aqui no sentido contrário, e vamos puxar. Viro meu trabalho aqui, ó, pro outro lado, e entro na minha próxima. Meu fio tá saindo nessa aqui, ó, eu vou entrar nessa aqui. Gente, eu vou dar esse ponto aqui como a base principal, tá? Porque o resto tudo vai consistir nessa renda francesa. Pronto, uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e 4, ok? Agora, o passo a passo vai ser só esse, até terminarmos toda a renda, a primeira florzinha da renda francesa. Novamente, ó. Entra aqui na minha anterior 8, passo na que está na minha base, já posso ir para a próxima. Novamente, ó. O mesmo conjuntinho. E agora, como a gente está fechando ela. A gente vai até a 8, ó. Vai de 8 a 8, ok? Puxo. Eu aconselho você que vai trabalhar com nylon 40, que trabalhe com o miolo todo em pérola 4, tá? Como a gente está trabalhando aqui, ó. Agora, para encerrar, a gente coloca uma 4, uma 8, uma 4. Para servir de pontinho aqui da nossa pétala. Ó. E vamos entrar aqui, ok? E vamos entrar aqui também. A renda francesa, para você continuar, você pode ter um lindo trabalho, se continuar na pérola 8, mas nós vamos trabalhar nas pérolas 4, no miolinho, ok? Agora, nós estamos aqui com 4 pérolas de 0,4 mm, ó. Vem um nozinho aqui, a gente desfez. Agora, como eu tenho 2 aqui, eu só preciso de 4 para completar as minhas 6, que vai ficar no miolinho, ok? Entro aqui nas duas, sentido contrário, ok? E puxo. Viro o meu trabalho, entro na minha lateral. Ó. Coloquei aqui uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4, tá? E é repetitivo o passo, gente. Eu vou dar essa parte aqui, o início da outra. Eu sei que a maioria dos artesãs conhece a renda francesa, tá? E para os iniciantes, dessa forma, vocês já podem continuar após esse passo aqui. Por quê, gente? Porque é um passo repetitivo, tá? Super repetitivo. Novamente, ó. Coloquei o mesmo conjuntinho. Entro na minha anterior. Passo na que está saindo aqui na minha base. E vou para a minha próxima. Puxo. Novamente, eu pego uma 8. Uma 4, uma 8 e uma 4. E entro na minha anterior. Passo nas minhas duas que estão na base. Inclusive, de onde está saindo o meu fio. E já vou, ó. De 8 a 8. Eu estou passando aqui, tá? E passo nas duas 4 do meio, ok? Isso aqui é a nossa penúltima pedra. E agora, eu vou precisar apenas de uma 4, uma 8 e uma 4 pra fazer essa pontinha aqui. Ó. Entro aqui. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu já vou voltar pra cá pra sair aqui. Pra dar continuidade, ó. Puxo. Entro aqui. E aqui. Pronto. Agora, como eu falei pra vocês, o miolinho da minha, da flor francesa, são 6. Como eu tenho 2 aqui na minha base, eu preciso de mais 4 pra completar. E eu já entro aqui, sentido contrário. Entrei aqui no sentido contrário. Viro meu trabalho. E entro aqui, ó. Meu fio tá saindo nessa aqui, ó. Tá? E eu entro nessa aqui. Na próxima. E puxo. E a continuação é repetitiva. Nós iremos fazer aqui com vocês até a terceira florzinha. Depois, eu vou tá dando uma aceleradinha. Pra nossa aula não ficar mais longa do que eu acredito que já vai ficar. Por quê, meus amores? Porque como se trata de uma gladiadora, tem um passo a passo maior. Porém, meus lindos, mesmo conjuntinho, ok? Porém, você que vai tá me acompanhando, você continua repetindo tudo que eu já fiz aqui. Aí, é super fácil. Ok? Agora, eu vou de oito a oito. Passo nas duas, quatro da base e já entro na próxima oito. Desse jeito. Já pego uma quatro, uma oito e uma quatro, ó. Fazer só a pontinha aqui da minha pétala. Eu entro aqui nessa na oito anterior. E vou entrar em uma aqui, ó. Voltando, ó. Tá vendo que eu tô voltando de lá pra cá? Por quê? Porque eu vou dar sequência. Ok? E a gente vai precisar de sete florzinhas dessas. Assim. Ok? Ó, aqui eu vou continuar pra poder ficar assim, ó, gente. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete florzinhas. Ok? E já já volto com vocês, porque agora eu vou continuar a fazer tudo que eu já passei aqui pra vocês. Ok, meus lindos? Pronto, estamos chegando aqui no final da nossa sétima e eu já tô colocando a nossa pontinha aqui da pétala, tá? Ó. Entro aqui. E já vou entrar aqui também. Pronto. Ficou assim. E agora vamos para a régua pra gente ver quanto centímetro ficou. E esse tamanho aqui é para o pé trinta e oito, tá? Ficou treze centímetros e meio, tá? Treze centímetros e meio. Provavelmente, pra você fazer um trinta e nove, quarenta, você vai aumentar mais meia florzinha somente, entendeu? Você vai colocar aqui uma meia florzinha só. Tipo assim, metade dessa aqui, ó, desse jeito. Tá? Você vai completar aqui e já fazer um pedacinho só. Ou você vai diminuir pra um trinta e seis, ok? E se for pra um pé gordinho trinta e seis, esse aqui vai dar excelente o tamanho. Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Eu já saí aqui nesse lado, que era pra dar início à próxima. Só que a gente não vai dar início à próxima, a gente vai dar início ao nosso acabamento, ó. Passei aqui, ó, eu vou entrar aqui, ok? Por quê? Eu não vou cobrir essas aqui, não vou fazer a borda, porque elas vão ser costuradas, tá? E eu vou passar nessas duas aqui, aí a gente inicia a borda. Aqui ficou meio frouxinho, mas não tem problema não, que quando você puxar aqui, ó, ele já aumenta. Gente, olha, de dois metros, tá sobrando um pedacinho aqui, que pode que dê pra gente fazer toda a borda, ok? E essa borda a gente não vai trabalhar nem com a pérola oito e nem com a pérola quatro. Nós vamos trabalhar com a pérola três. É pra ficar mais delicadinho o trabalho, tá? E a gente pôs aqui cinco pérolas de zero três. E vamos entrar aqui, ó, nas três próximas e vamos deixar a parte de cima cobertinha, tá? Novamente, eu vou estar pegando aqui mais cinco. Mais cinco. Aí a gente vai cobrir. Mais cinco. Essa cobertura que eu tô falando, se trata aqui da bordinha, tá, meus lindos? Ó, e aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhas. O que que vai acontecer aqui? A gente vai passar nessa. A gente vai passar nessa aqui, ó. Não vai cobrir essa daqui, ou não vai fazer a borda dessa. Aí já vamos entrar nas três próximas. E aí vamos continuar a fazer a bordinha. Novamente, eu tô colocando aqui cinco. E vamos continuar a fazer essa bordinha. E aí já já volto com vocês. Cheguei aqui no final. O que que a gente vai fazer pra passar pro outro lado? É super simples, cheguei aqui, ó. Meu final só ficou essa do meio, sem pôr. Eu vou passar aqui na oito, mais duas quadros e na oito. Atravessei pro outro lado, pro outro lado. E aí vou continuar. Porém, desse lado aqui, eu não preciso fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer a borda completa desse lado aqui. Só esse lado foi necessário. Já já explico pra vocês. Só um minutinho e volto com vocês. Pronto. Pronto. Olha, meninas, eu fiz a borda desse lado aqui. Esse aqui completo. Quando eu voltei, quando chegou... Aliás, quando chegou aqui no canto, terminou a linha, tá? E eu coloquei mais dois metros. Pra quem sempre fica me perguntando quanto eu gastei, é só acompanhando o vídeo, tá? Que esse aqui já é pra... Já estou chegando em quatro metros de fio, tá? Terminei aqui. Aí, andei aqui por dentro das pérolas até chegar aqui e chegar nesse meinho aqui, ó. Aonde eu não passei a borda, tá? Essa parte aqui. Essa única pérola aqui no meio, tá? Ó. E aí, a gente vai começar a fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do meio. Pronto. Aqui... Eu coloquei... Uma pérola quatro, uma pérola oito, uma pérola quatro, uma oito e uma quatro. Desse jeito, ok? Meu fio tá saindo pra esse lado lá, eu vou entrar aqui sentido contrário, ó. Pronto. Fiz isso. O que que eu vou fazer agora, minhas lindas? Como é uma união e principalmente de uma sandália, de uma gladiadora, o que que a gente vai fazer? A gente vai repassar, viu? Precisa repassar, porque é pra ficar bem forte. Ó, agora sim. Vou passar aqui... E vou chegar até aqui, esse meio. E puxo. Desse jeito. Agora, eu tô aqui, ó... Com cinco pérolas de 0,4 mm, tem uma na minha base, que formará seis. Para o miolo da renda francesa, ó. Porém, é a outra forma de fazer a renda francesa, não é essa que a gente terminou de fazer aqui. Por isso, eu vou dar mais uns passos pra vocês, tá? Porque o calcanhar vai ser igual essa parte aqui do peitinho do pé. Gente, deixa eu desmanchar esse nazinho aqui. Pronto. Ó. Vai ficar de uma outra forma, porque se vocês observaram, a gente tava continuando toda a vida nas pérolas 4. Fazendo esse miolinho, começando por esse miolinho dessa forma, né? E aqui nós começamos na pérola 8. Por isso, a renda francesa toma um novo rumo, já muda de roupa. Já muda de roupa, já muda de forma, na realidade. Né? Ó. Uma 8, uma 4. Uma 8 e uma 4. A partir de agora, o passo se torna repetitivo. Eu vou tá sempre fazendo dessa forma. E porém, o modelinho da renda vai ficar diferente. Ó, novamente, o mesmo conjuntinho. Eu coloco. Novamente. Novamente. Entro na minha anterior, passo mais duas que estão na minha base, inclusive a que está saindo meu fio. E entre na próxima, que é uma 8. Vai de 8 a 8. E agora, pra fazer a ponta dessa pétala, a gente vai usar uma pérola 4, uma 8 e uma 4. Viram como não é diferente da outra? Porém, a forma da renda francesa, desse jeito, muda. Ó. Vamos entrar aqui nessa. E caminhar já. Ó. Para a próxima florzinha. Vamos entrar aqui, ó. E agora, eu entro aqui na minha pérola 4 e 8 e inicio a próxima florzinha da renda francesa, ok? A única hora que muda é o início, tá? Que outra hora, no início, eu iria usar pérolas de número 4, tá? E aqui, nós vamos usar uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4, ok? Inicia com a 4 e termina com a 4 o início da próxima florzinha, ó. E tô trabalhando aqui na pérola 8, anterior. E entro aqui, ó, nela no sentido contrário. Viro o meu trabalho. Passo aqui na 4 e 8 e entro na 4, que tá na ponta, onde vai ser formada a próxima florzinha da renda francesa. Ó, novamente, eu inicio a próxima com 5. Esse aqui é um outro detalhe, tá? Que sempre você vai iniciar com 5. E na outra forma, você faz o início com as 6 e depois você vai acrescentando 4. E nesse modelo aqui, você vai acrescentar sempre 5 para fazer o início. Isso porque você só vai ter uma na base, enquanto nessa você vai sempre ficar com 2, tá? Aliás, passo somente em uma aqui. Em uma pra frente. Aí, continuo a fazer tudo que eu já fiz nessa, tá? Aí, então, a gente vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três, tá? Só 3 desse modelo aqui. E a quarta, ela é um pouquinho menor. Eu vou voltar aqui com vocês, quando eu estiver fazendo essa quarta, porque ela é diferente das 3 anteriores. Ok, meus lindos, já já volto com vocês. Pronto, meus lindos, já fiz as 3. Nós vamos para a quarta, e a quarta, o início é da mesma forma que fizemos as demais, as anteriores, tá? Ó. Três pérolas de 0,4 intercalado com duas de 0,8 mm. Tá? Saindo desse lado, vou entrar aqui, ó. E puxo. Vamos entrar. Aqui, até chegar nessa pontinha aqui. Cheguei nessa pontinha aqui, a diferença tá aqui. Ao invés de eu fazer uma florzinha com um miolo de 6, a gente vai fazer com 5. Eu vou colocar aqui só 4, e com mais essa que tá na base, já fica aí 5. A gente vai fazer uma pequena flor, tá? Com 5 pérolas de 0,4 mm, servindo de miolinho aqui. E o resto todo é repetitivo. Pronto, agora eu pego o mesmo conjuntinho das anteriores. E vou continuar aqui fazendo a minha florzinha. A única diferença é o início no miolinho aqui, e depois a florzinha vai ficar só com 5 pétalas ao invés de 6, ok? Aí eu vou preencher aqui, já volto com vocês, que é a mesma forma, tá? Pronto, ó. Estamos já na última pétala, depois a gente vai colocar só a ponta. Vamos entrar até aqui. E aqui, gente, a gente vai terminar da mesma forma que terminam as outras. Uma 4, uma 8 e uma 4. E vamos entrar aqui. E aqui, ó. Ficando desse jeito, uma florzinha menor em relação às outras, ok? Já já volto com vocês. Agora é só fazer as bordas, gente. E as bordas é muito fácil, é só colocar 5 pérolas de 0,3 mm, tá? E passar nas próximas 4. Pegamos novamente 3, olha, 5, pérola de 0,3. Ó. E vamos continuar. Mega fácil essa parte, tá? Faço mais assim pelos iniciantes. Ó. Agora, quando estiver chegando bem aqui, eu já volto com vocês, pra me dar o detalhe. Pronto, estamos chegando aqui nessa última. Eu vou passar aqui, ó. Nessas duas. Fiz isso, eu vou passar nessa. E passam nas duas próximas. Aí, vou continuar colocando 5 pérolinhas de 0,3 mm. Até o final da... Dessa parte aqui... Do centro... Ó. Da nossa gladiadora. A parte que fica no meio do peito do pé. Gente, ela tá muito linda no pé, tá? Tá super bem medida, tudo certinho. Aí, eu vou dar mais algumas dicas, tá? Quando eu tiver terminado isso aqui, eu volto com vocês, porque não tem segredo, tá? Pronto, meus amores. Ficou assim, tá? Essa daqui é a parte aqui, ó. O peito do pé, tá? Ó, a parte aqui central. Tá? E agora, gente, vai fazer o calcanhar. O calcanhar é essa base aqui que eu já ensinei. E sete florzinhas coladinhas, uma nas outras, que já tá até aqui pronto o início do calcanhar, tá? Eu tô aqui no final. Calcanhar é assim, ó. Tá vendo? E vamos lá, tá? Eu vou dar o máximo de dica que der pra eu dar. Não tem condição de dar toda essa aula, então, eu tô terminando aqui a minha última florzinha. Né? Se eu fosse continuar pra cá, eu ia passar a minha agulha pra cá, pra cá. Mas, como eu vou pra próxima carreira, já emparelhada uma na outra, entra aqui, ó. Gente, pra fazer essa parte aqui, eu usei quatro metros de fio, tá? Quatro metros de fio de nylon. E aqui, eu entro aqui, ó, nessa. Pronto. Aqui, eu já tô uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Igualmente, eu fiz o início, tá? E agora, a gente vai dar... Vai continuar dando crescimento aqui, dessa parte. Porque a gente vai... Aqui é o tamanho, a parte maior, né? A gente vai começar a diminuir. Ó, coloquei três na minha agulha, eu tenho três na base, já vou formar os seis. E repasse dessa forma, como vocês estão vendo, tá? Eu tenho um passo a passo bem completo do calcanhar, e eu vou deixar aí na descrição do vídeo e no card pra vocês, tá? Aí, aqui, ó, já vou continuar a fazer, ó. Do mesmo jeito, mesmo com o juntinho. Oito, quatro, oito, quatro, ó. Só que essa parte aqui se torna mais rápido, porque sempre a gente já vai tá fazendo só... É... Só, sempre uma continuação. Não começa a florzinha do início, sempre tem uma continuação. Quando você tá fazendo só uma tira, aí, você faz uma parte bem maior. Mas aqui, ó, já vou fechar a minha primeira florzinha, passei aqui, ó. E já entro aqui. Puxo. E agora, a gente vai colocar só a ponta da nossa pétala, ó. Entro aqui. Puxo. E entro nessa. E já vou pra essa aqui. Ok, meus amores? Puxo. E agora, eu vou entrar nessa. Se você observou, eu iniciei, a minha primeira tinha três pérolas no meio. Aqui no miolo, nessa aqui tinha três. E aqui já tem uma, duas, três, quatro. Então, como só são seis, a gente vai precisar de mais duas, ó. E você passa aqui, ó. Mais quatro. E aqui que você fez duas pétalazinhas, aqui você só vai fazer já uma. E a ponta, ó. Entro aqui nessa. Já pego o meu conjuntinho. Ó. De oito a oito. Puxo. Vai ficar faltando só a pontinha da minha pétala aqui. Nada mais é, nada menos é do que uma quatro, uma oito, uma quatro. Entro aqui. Aqui. E agora, eu entro aqui, ó. Já vou para a próxima. Ficaram novamente quatro. Ok? E assim, eu vou continuar quando chegar aqui, pra voltar e eu já volto aqui com vocês, tá? Porque é desse jeito até o final. Vai sempre ficar quatro aqui, tá? Pronto, meus lindos, chegamos aqui no final. E como eu falei pra vocês, ia ficar sempre quatro aqui. E a gente ia completar com duas. E a gente tá completando aqui com duas. Vamos fazer rapidinho esse passo a passo aqui. E vamos passar pra terceira carreira. Aqui nós estamos terminando a nossa segunda carreira. Como observação, meus dois primeiros metros de linha terminou aqui, ó. Antes de fazer essa aqui. Eu já tô com mais dois metros aqui, tá? Quando terminar esse aqui, já foram quatro metros. Porque eu tô dando essa orientação, porque muita gente me pede. Aí, às vezes, eu não tenho tempo e eu não lembro de falar na gravação, entendeu? É puro esquecimento, ok? Ó. E aqui, a gente já vai encerrar essa parte. Só a ponta da pétala. Quatro, oito, quatro. Pronto. Vocês viram que eu puxei meu fio pra cá. Ó, vai sempre sobrar duas aqui na lateralzinha. E eu vou iniciar aqui onde tem três, ó. Tá vendo? Eu vou pra minha próxima carreira. Ó. Agora, aqui ficou sete. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na próxima vai ficar cinco. Na outra vai ficar quatro. Na próxima, três. Até dois. Aí, aqui, eu já viro meu trabalho. Antes de virar, eu já passo nessa pérola aqui. De zero, quatro, mm. Enquanto tá desse lado, que se torna mais fácil. E aí, eu viro meu trabalho, ó. E vou repetir o que eu fiz nessa primeira aqui. Entenderam, meus amores? Ó. Como são três na base, eu vou precisar de mais três pra formar seis. Fiz isso. Passa aqui na minha primeira, ó. E vai ser tudo repetitivo. Igual eu fiz aqui na segunda, tá? A florzinha. O início da florzinha. Ó. Qualquer dúvida, é só atrasar o vídeo. E você vê aí na primeira que eu fiz, tá ok? Porque eu vou continuar, só um minutinho. Sempre com o mesmo conjuntinho, ó. Aqui tem três, né? Quando eu colocar a pontinha da pétala, aí já vai ficar quatro na próxima. Pra fazer a próxima florzinha. Ó. Três, oito, três. Ou quatro, oito. Oito, quatro, gente. Eu não tô trabalhando nessa parte aqui com a pérola três, tá? Se eu falar três... É... Puro engano. Puro engano meu, sabe? Tá? Não é engano da trama, não. Eu tô trabalhando nessa parte aqui, a gente vai trabalhar só com pérolas quatro e oito. Ó. Passei aqui, ó. Aí já formou quantas? Quatro. E vai assim até terminar, tá? Aí eu vou fazer aqui... Vou voltar com vocês nessa parte aqui. E depois vocês já vão estar craque. Vocês são muito inteligentes. Aí eu vou dar uma acelerada no vídeo, ok? Pronto, gente. Tô voltando aqui com vocês só pra mostrar o que eu falei pra vocês, ó. Vai ser... Tem sempre terminado dessa forma aqui, ó. Porém, vocês não podem ir adiante pra fazer a próxima carreira, ok? A carreira termina aqui. Ó. Não pode ir até aqui, porque senão vai aumentar ao invés de diminuir, ok? Ó. Tá vendo? Aí conforme vai terminando, vai ficando três pérolinhas nas laterais, ó. Aqui ainda vai... Como ainda não terminou, ainda vai ficar as três. Então, eu vou fazer aqui com vocês essas últimas. Em seguida, eu vou trazer já com dois. Tá? Só quando tiver já duas florzinhas na última carreira. Entendo só onde minha agulha saiu. Aí, aqui eu já vou pegar uma quatro. Uma oito e uma quatro, ó. Aí, agora, forma, ó. Vou passar aqui. Puxo, ó. Formou as três que eu falei. E vamos entrar aqui. E continuar a nossa próxima carreira, que é tudo repetitivo, ok, meus amores? Então, aqui, ó. Eu já tô com cinco, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Florzinha aqui, eu já vou fazer quatro. E na outra, três e dois. Quando estiver em dois, eu volto aqui com vocês agora, tá? Pronto. Estou terminando, ó. Ficou em duas florzinhas, ó. Ficou tipo um triângulozinho. Só não ficou um triângulo completo, porque não terminei uma. Terminei em duas, ok? E agora, a gente vai fazer a parte do acabamento. Vou passar aqui, ó, nesse cantinho. Pronto. E já coloco cinco perolinhas na minha agulha e já passo nas duas próximas. De zero, quatro. Não esqueça que você tem que ajustar antes, tá? De puxar o fio. No meu caso aqui. Ou você pode avançar e continuar mais lá na frente. Ó. Ficando assim. Novamente, ó. Só é borda já. Passei aqui nos três. E assim eu vou fazer. Todas aqui eu vou deixar na borda. Só até aqui. Aqui eu vou mudar. Eu vou voltar aqui com vocês pra mostrar o que que eu vou fazer nessa parte aqui. Ok? Só um minutinho e já já volto. Ó. Pronto. Cheguei aqui. O que que eu vou fazer agora aqui? A gente vai fazer algo assim diferente nessa parte aqui. Tá? Vou colocar as minhas cinco perolinhas. E vou entrar aqui, ó. Só em uma. E puxo. Puxei. A gente vai voltar. Essa parte aqui é a parte que vai ser aplicada o calcanhar no solado, tá? Aí vou voltar aqui. E vou entrar nessa aqui assim, ó. Desse jeito. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa amarradinha aí. E agora? Agora a gente sai aqui. Aí vamos acrescentar uma pérola oito. Ok? Desse jeito. Novamente, outra pérola oito. Super fácil. Só nessa parte de baixo, tá? Já terminar aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, novamente. Olha só o que que eu vou fazer. Vou entrar aqui. Ó. Entrei. Isso aqui é um detalhe, tá? Ó. Vou entrar aqui, ó. De volta. Vou passar aqui, ó. Nessa. E aqui embaixo tem duas perolinhas, ó. Tá vendo? Vou passar aqui nas duas. Pronto. E aqui nessa eu vou travar, ó. Meu fio tá saindo aqui e eu vou entrar nessa. Opa. Tá vendo? Tá vendo? E vou passar em todas de volta, ó. Vou passar em todas de volta e já já volto com vocês. Pronto. Entrei aqui na última. Não esqueça que isso aqui chama-se reforço, tá? Eu vou entrar aqui, ó. Viro meu trabalho. Vou passar na perolinha aqui novamente. E vou repassar em todas de novo. Aí que eu vou continuar meu trabalho. Ok? Ó. Vou passar aqui em todas. Cheguei aqui do outro lado e volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou entrar nas duas pequenas que tem aqui embaixo. Nas duas de 0,4. Ó. Eu vou puxar aqui prendendo. Vou passar daqui pra essa direto nessa aqui, ó. Assim eu crio uma trava pra mim aqui. Aqui. E essa parte ficou pronta. E agora, meus lindos, é só colocar novamente cinco. Cinco, ó. E já passa aqui nessas duas. Tá vendo? Como é que fica? Meio em forma de C, tá? A calcanhar. Esse lado aqui é o lado direito. Esse que a gente tava trabalhando por dentro é o lado que vai ficar pro lado de dentro. O calcanhar é a pessoa, tá? Aí, eu vou só colocar aqui cinco a cada pérola oito, tá? Passa nós três e vamos continuar fazendo a nossa bordinha aqui. Já volto com vocês. Pronto. Agora, eu vou sair bem aqui, ó. Gente. Essa aqui é a parte que vai ficar assim no calcanhar, ok? E aqui, eu tô saindo, bem aqui, ó. Tem uma linha, tá vendo? Tem uma linha que não deixa meu fio passar aqui, ó. Tem uma linha. Então, eu tô por baixo dela, tá? Aqui, eu vou virar assim, ó. Fazer assim. E aqui, nós vamos começar a fazer a nossa junção, tá? Do calcanhar de pérolas pra esse lado daqui da frente. Gente, eu gastei seis metros só nesse calcanhar de fio, tá? E aqui, eu gastei quatro metros. Então, ao todo, foi dez metros nesse até agora. Nós vamos continuar o passo a passo. Aqui, eu coloquei três, seis, nove, doze pérolas de zero oito MN. E onde é que a gente vai entrar? Bem aqui nessa, ó. Bem aqui nessa. Ok? Daqui, você pode entrar e sair logo. Ou você pode fazer como eu vou fazer aqui agora, tá? Entrei aí, ó. Tá desse jeito. Eu vou passar nessas duas aqui, ó. E vou passar pro outro lado já, ó. Tá vendo? Pronto. Fica assim. Pronto. Aí, aqui do outro lado, eu coloquei onze pérola, ó. Três, seis, nove, dez, onze. Duas pérolas de zero oito, uma doze e uma pérola de zero oito. O que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar, gente. Eu preciso reforçar o meu trabalho pra que eu tenha, dê garantia pro meu cliente, né? Trabalhando com a linha de quarenta, então, vai ficar tipo uma linha, como se fosse a linha oitenta. Aí, aqui eu vou voltar em todas. Desse jeito. Vou passar aqui no meio, igual como eu passei na entrada também, ok, gente? Ó. Vira aqui, eu vou virar aqui pra vocês verem. Vou dar esse passo a passo nessa primeira fase aqui desse acabamento. Depois, ó, eu vou passar nessas duas aqui. Aí, depois, essa parte eu já não vou dar. Vocês já vão atrasar o vídeo e ver por aqui como foi que eu passei, ok, meus amores? E isso é um trabalho muito sério, gente. Tem que ser super reforçado. Como eu disse, se eu tô com a linha quarenta, com o fio quarenta, ele já vai me dar uma garantia muito boa. Porque vai ficar oitenta. E aqui eu tenho que ver se tá frouxo, porque aqui eu posso ajustar, ó. Tá meio frouxo. Aí, aqui, eu ajusto aqui, ó. Puxo aqui, essa primeira aqui, ó. E puxo de volta aqui, pronto. Ajustei. Aí, vou já chegar aqui e volto com vocês. Gente, quando você for fazer, você presta bem atenção que você vai colocar essa parte aqui que nós estamos colocando. É a parte de dentro, tá? Olha só. É essa parte aqui, tá? Essa aqui é a parte de fora, ok? A parte externa. De interna pra externa. E aqui, o que que aconteceu, gente? Ó, eu entrei nessa aqui, passei nessa, ó, entrei e saí aqui, beleza? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente já colocou aqui, ó, quatro, oito, doze e mais duas, quatorze. Aí, daqui, a gente já vem aqui pra esse meio, ó. Detalhe. Sempre passando por debaixo do fio, tá? Vira aqui, ó, ele passa assim, ó, por debaixo do fio. Que fio, Cléo? Esse fio aqui, ó, que fica entre as pérolas, tá? Opa, 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 vou levantar. Desse jeito, ok? Aí, aqui, você, eu já coloquei novamente onze, três, seis, nove, dez, onze. Aí, duas pérolas de zero, quatro, uma doze e uma pérola de zero, quatro na ponta. E vamos voltar novamente, tá? Super fácil. Aqui, eu vou passar só uma pérola no meio. Quando eu estiver chegando de volta aqui, eu já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui do outro lado, tá? Aí, aqui, meu fio tava saindo desse lado aqui, ó. Aí, eu vou entrar aqui, ó. Ficando assim. Aí, eu já passo aqui e já vou pra cá, ó. Super fácil. Que ainda agora, eu ia dar esse passo, acabou. É que meu celular não tava gravando, tá? Agora, eu vou colocar novamente as próximas pérolas. Agora, a gente já vai passar aqui, que é um pouquinho mais complicado do que essa parte aqui. Que só passa só em uma, tá? Aqui é igualzinho essa parte aqui. Essa parte aqui, minhas filhas, eu pensei que tava gravando e nem tava, tá? Mas, não tem erro. Aqui, eu coloquei onze pérolas também, ó. Três, seis, nove, dez, onze pérolas. Igual eu fiz essa daqui, tá? Esses dois aqui são iguais. A única coisa que aconteceu foi que eu voltei, passei nessa única pérola aqui, cheguei aqui e vim novamente pra cá, tá? Eu vou dar esse passo da entrada aqui, agora, nesse, que a gente tá terminando de colocar aqui na linha. A terceira, do lado de dentro, a gente colocou três, seis, nove, doze, quinze. Quinze pérolas, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou virar aqui, ó, o verso, que é pra mim entrar certinho. Ó, como eu entrei aqui, agora, o certo é aqui. E aqui, você vai passar nessas três pérolazinhas aqui e entra aqui novamente, tá? Passa nessas três e entra aqui, já já volto. Pronto, cheguei aqui no último, tá? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar o próximo, a próxima parte aqui. Novamente, eu coloquei aqui, ó, na terceira carreira aqui, ó, três, seis, nove, dez. Somente dez nessa terceira aqui, tá? E vou voltar do mesmo jeito como eu voltei nas outras. Porém, quando eu chegar no finalzinho aqui, eu já volto com vocês, que é pra eu explicar pra vocês como é que eu tô passando de uma pra outra aqui, tá? Pronto, chegamos aqui. Ó, eu vou virar aqui assim, que é pra vocês verem o que que eu faço quando eu chego aqui, ó. Cheguei aqui. Meu fio, quando eu fui, eu fui por aqui, eu já entro nessa outra aqui, ó. Aí, passo em uma aqui somente e vamos pra nossa última carreira. Esse aqui, lembrando vocês que é o lado do verso, tá? Agora que eu vou pro lado direito. Aqui. Pronto, no nosso último aqui, a gente colocou, ó, três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis e dezessete. E vamos passar aqui nesse meinho, ó. Deixa eu virar, que é pra vocês não errar. Aqui por baixo. Ó, só aqui nessa. Pronto. Ok. Como o meu fio ficou curto, vai dar só pra mim ir e vir, aí o que que eu vou fazer? Daqui mesmo eu vou voltar. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, nessa aqui. Ok? Vou voltar. Ó, acabou mais dois metros de linha. Então, já foram doze metros até agora, tá? Aí, ó, vou voltar aqui até chegar do outro lado pra mim arrematar. Eu vou arrematar aqui e volto com vocês, ok? Pronto, meus amores. Já voltei com mais dois metros de fio, viu? Já foi doze, agora com esse quatorze, tá? Só no lado da trama. Aqui eu coloquei quatro, oito, doze. Essas três aqui, todas têm onze. Somente nessa tem doze, tá? Duas pérolas de zero quatro, uma doze e uma de zero quatro. E aqui eu vou voltar, tá? Pra reforçar o meu trabalho. Deixa eu colocar assim. Vou voltar aqui em todas e vou arrematar por aqui, tá ok? Porque essa parte aqui já tá reforçada. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar já com essa parte pronta pra me explicar a aplicação. Provavelmente, a aplicação vai ficar em uma outra aula, que essa já tá bastante grande, ok? Meus amores, só um minutinho. Pronto. Terminamos essa parte. Agora, a gente vai colocar só o feixinho pra abotoadora, tá? E o meu fio já tá saindo bem aqui. Ó, bem aqui nessa pérola. E a gente já tá aqui com três, seis, nove, doze, quinze perolinhas de zero três. Zero quatro, gente, né? Não é zero três não, perdão. Eu entro aqui na minha primeira, que eu coloquei, ó. Desse jeito. Virar aqui meu trabalho, vou entrar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Em todas, eu vou fazer dessa forma, tá, gente? Vou ensinar essa aqui, em seguida eu vou tá acelerando. Ó, para que fique mega seguro o nosso trabalho. Ó, aí eu entro aqui. Aí, vou repassar em todas. Aqui, ó. Aqui. Aí, aqui eu já vou repassar e volto com vocês só um minutinho. Terminei aqui meu repasse, ó. Aí, já vou em pra cá. Agora... Terminei de passar nessa pérola aqui. O que eu vou fazer? Só uma pontinha aqui já pro outro. O outro fechinho, tá? E eu vou repetir exatamente o que eu fiz nesse aí, ó. Vem pra cá. Não esqueça que eu tô trabalhando pela parte do verso, que é pro fio, ó. Ficar assim, tá bom? Então, desse jeito. Agora, eu já volto com vocês com parte final. Pronto, meus lindos. Ficou assim, tá? Nossa arte de hoje, nosso trabalhinho. Olha aí. Olha que você vem, ó. A aula da aplicação vai estar em uma outra aula, tá? Vai ficar assim. Ok, meus lindos? Olha que gracinha. Tá? Olha aí. Se você gostou, deixa um like aí pra tá ajudando na relevância do canal, tá? Comenta, compartilha com seus amigos pra ajudar no crescimento do canal e inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é pra você ser sempre notificado de tudo que eu lançar aqui no canal. Ok, meus amores? E aí, logo que eu lançar essa aula aqui, eu lanço a aplicação, tá? Pra vocês. E por hoje, meus amores, é só. Grande beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fui.